E aí galera, voltamos, só mandando só de jogos. Isso pode parecer familiar pra você. Estamos na Paris Medieval, final do século 14. Está fora dos muros da cidade agora. Encontre um jeito de voltar. Só no cemitério. A mulher chegou pra longe e tá falando pra tornar um jeito de voltar. Se vira. Cada vez mais confusa essa porra aí. Cruzes o quê? As catacumbas. Uou! Ó, eu não to bugando. Da carrinho não, bem longo. E não tem mapa. Não tem mapa. Tomei no cu. É, tá mal acostumado, velho. Que isso? Tomei todo morrendo, velho. É o fantasma? Não, é a gente morrendo mesmo, eu acho. É, acho que é melhor você ir pela corda. É. Uma tentação, né, babula. É. Oi, carai. Oi, quase foi. Vem pra cá, ó. Faz assim. Isso. Tem mais certeza. Dá pra pular nele? É fantasma mesmo. Não, não dá pra pular. Sobe aí, ó. Sobe aí, ó. Nessa plataforma aí, ó. Eu queria matar o fantasma. É. Mas você possui calça fantasma. Caspa, você... Opa. Ai, ai. Tomei pro lugar certo. Eita, pô. Eita, pô. Eita. Escape da pedreira. Se eu tomar uma pedreira dessa, você deve morrer, né? Olha, eu acho que sim, viu? Mesmo no videogame, que pô. Que é esse? Pode vir um dragão? Pô, 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 pô. Essa simulação está se desfazendo. Encontre a saída. Rápido. Porra, tem que encontrar um bagulho rápido ainda. Nossa, que isso? Aí, tá fechando, tá fechando. Aí, é pra cá. Sobe, caralho. Sobe. Essa frase aí que você acabou de falar muito, os velhos falam isso, sabia? Por quê? Sobe, caralho. Não, cabe na mente, né? No pensamento. Sobe, caralho. Escape da presa. Empredeira. Vai, filho. Sobe. Cruzar a ponte. Cruzando. Eita! Nossa, velho. Quase caiu. Vai, filho. Vai, sobe. Isso. Eita, pô. Fui na barriga doido. Nossa, que isso? Tô vermelho. Treta isso aí, velho. Só tem nego morto, velho. Nossa, antes que eu cheguei. Tem uns escudos templários. Tô tá no tempo medieval nessa porra, velho. É. É mesmo os escudos. Nossa. É, tipo, pedra voando. O nego com escudo. Estão jogando cataputa. Chegamos lá no Senhor dos Anéis. Onde está quase lá? Cataputa? Olha isso. As vezes estão jogando a bola. Tem que cataputa? Vendo que pedrada não mata você. Onde aqui vai? Nossa, velho. Não adiantou. Pirocas. Anilha, o buraco. Sai. Não, segue o buraco, não. Cala a boca, meu. Vai, 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 vai. Go! Nossa. Aí você vai pra onde agora? É pra 25 de Março. É. No Natal. Apareceu lá no Roda Roda do Silvio Santos. Mais uma memória desnecessária completada. Porra, acabou. Acabou mesmo? Vamos, 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 vamos. Champ de Mar. Que que tá rolando aqui? Muito mudou desde que saíste de Paris. Há muito o que se corrigir. E não estamos mais perto de encontrar Germain. Não é inteiramente verdade. Eu tenho um nome. Quem? Robespierre. Ferrou os Bespierre. Ferrou logo. Moleque doido aí. Moleque doido? Bom, é isso aí, né? Vamos ficar por aqui. Já fez a missão do... Essa missão aí foi bem chechelenta, hein, velho. É. Matos criminosos. Nossa. É só um abracinho. É, segue na Rua Twin, no Facebook, né? É. Só não segue na rua. É. Gente, fica com medo. O próximo episódio. Tá certo? Tô tomando tiro no lombo. Falou. Falou. Tchau. Tchau.